Bom dia, bom dia galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite! Pra você que tá assistindo esse vídeo aí do JJ Fretes, JJ por aqui, aquele abraço de AZ de 0 a 100 pra não esquecer de ninguém, positivo, bora que bora! Pega a visão, acelerando o caminhão! Bom, palco do momento aqui é a BR-365, sentido Pirapora! É, BR-365 é o que liga! Sentido Puritizeira ali, fazenda, é o final do contrato! Você tá chegando aí agora, já senta o dedo, solta o like, se não é inscrito, se inscreve! Pra você ficar por dentro dos fretes, do dia-a-dia, das dicas, bora que bora! É isso aí galerinha! Espero que esteja tudo bem com vocês! Tamo por aqui acelerando a 912 top, no tapetão! Carregadinho, carguinha bacana, chegando ali no posto, vou filmar, mostrar pra vocês a nossa carga aí, estamos carregados com 4.500 quilos, são 90 galões de 20 litros e dois bags de 1.000 quilos cada um, é isso aí! Mais um dia de trabalho, mais um dia que Deus proporcionou pra nós aí, tamo aqui acelerando! Agora é 6h40 da manhã aí, aproximadamente, saímos de casa aí 4 horas da manhã, passamos ali no posto, colocamos aquele diesel no tanque e tamo aqui acelerando! Então vamos lá fazer essa entrega, é só uma entrega na fazenda! Saímos bem cedinho, a gente carregou o caminhão ontem, porque a gente tem que voltar ainda, ir lá na Serra do Salitre, ir lá numa mineradora, buscar um material lá! Aqui onde a gente tá indo, provavelmente vai dar aí aproximadamente 500 quilômetros e de volta, 500 e pouco! Então nós temos que ir ali descarregar ainda agora na parte da manhã, até umas 9h nós já tá liberado pra voltar pra trás, 250 km e chegando ali né, 1h, 2h da tarde nós já ir lá na Serra do Salitre, que é mais 180 quilômetros e de volta! Então hoje, aproximadamente, a gente vai rodar aí quase 700 km, mais um dia acelerado! Mas é isso aí, o carro apertado é que canta! Hoje é quinta-feira, dia 20 de outubro 2022! Mandar aquele abraço aí pro meu amigo Sargento Joel, lá em Caetité, na Bahia, pro Nelson Metzer, na Bahia, toda a galera da Bahia, aquele abraço, mandar um abraço aí também pro meu amigo Márcio Moraes, lá no sul do país, dar um abraço também pra toda a galera ali do Paraná, tem alguns inscritos no canal ali, não vou lembrar de nome, mas a todos aí do Paraná, aquele abraço, tudo de bom! Então, no Paraná, eu quero mandar um abraço pro meu amigo José de Souza, José de Souza, aquele abraço, meu amigo Elson Salsicha, lá do Paraná também, aquele abraço, tem mais gente, tem mais gente aí no Paraná, mas consigo lembrar de todo mundo, mandar um abraço pro meu amigo Gerri, lá em Pindoretama, no Ceará, tem também lá em Crato, no Ceará, um abraço, tem mais gente aí no Ceará também, positivo, um abraço pro todo Ceará, tem bastante inscritos aí, Pernambuco também tem inscrito, tem inscrito no Brasil inteiro, né, graças a Deus, amigos, aí no Pernambuco nós temos o meu amigo Lázio Fretz, é, Lázio Fretz, e tem mais gente aí também, tem mais, tô lembrando o nome aqui, mas tem mais, tem mais, meu amigo Jonas, no Puxa da Água Mineral, lá no Pernambuco, vamos que vamos, no Mato Grosso, Juína, Tocantins, é, tem, tem inscrito aí no Tocantins também. Tem inscrito no Goiás, Minas Gerais, mandar um abraço pro meu amigo Emerson Lima, lá do Lindo e Belo. Ah, é no Goiás, acredito que eu esqueci o nome da cidade do Emerson Lima, você tá doido, hein, um abraço também pra toda a galera ali da Brasília, Distrito Federal ali, Márcio Ramos, Aloysio, Raposão, Josué, Conexão Caveira, ali tem a turma, viu, qualificada ali no DF, viu, você tá doido, motorista? Aquele abraço aí pra toda a galerinha que tá chegando no canal, seja bem-vindo, o canal tá crescendo, hein, galera, tá crescendo, hein, aí tamo por aqui acelerando, pega visão, tá crescendo, olha o Sonic aí no tapetão, ó, 80, só fazendo média, cê tá doido, quando muito 90, o carrão do horário tá aí, viu, é, bora que bora, tá um dia até fresco, por enquanto ainda tá fresco, o dia tá bonito, ó, as coisas aí, ó, tá começando a ficar verde, né, já deu algumas chuvas, tá ficando bacana, viu, tá ficando bacana. Mandar um abraço aí pra toda a galera de Minas Gerais também, Minas Gerais, temos uns inscritos aí pra todo lugar de Minas Gerais, Coromandel, meu amigo Enesi, o Gilberto lá em Coromandel, Uberlândia, a gente tem alguns inscritos lá em Uberlândia também, Montes Claros, já na Umba, é, a gente tem uma galera aí em Minas Gerais, lá em Camanducaia, aonde mais, aonde mais, deixa aí nos comentários, deixa aí nos comentários, Santa Catarina, Espírito Santo, um abraço pro meu amigo Roberto lá de Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio de das Ostras, meu amigo Jorjão, meu amigo Uberlândia, boneco doido, é, meu amigo João da 912, lá no Itaboraí, meu amigo China, China, grande rei ali, ó, China Ribeiro, mandar um alô também pro Jairo, Jairo Freitas e Mudanças, você tá doido, e São Paulo, São Paulo também tem a galera top ali, viu, tá ali, tem uma galera, viu, um abraço pro meu amigo Rodrigo Francisco, no interior de São Paulo, meu amigo Cristiano, São José dos Campos, você tá doido, tem uma galera ali em São Paulo, eu vou esquecer, hein, mas é toda galerinha aí de São Paulo, aonde mais, hein, Amazonas, será que nós temos inscritos no Amazonas, tô lembrado, não, se tiver, deixa nos comentários aí, hein, Rio Grande do Norte, será que nós temos inscritos? Eu não sei não, eu acho que tem inscritos aí nesse Brasil inteiro, viu, pra todos os estados, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ali tem, viu, ali tem também uma galera, hein, vamos dar um abraço aí pro meu amigo Nene, vocês conhecem o Nene? Cê tá doido, hein, o Demi Gigliotti ali também é um cara bacana Mandar um abraço também pro meu amigo Gilson, lá do Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Campo Grande É, é isso aí galerinha, aonde mais, aonde mais, não falei o seu estado, não falei aí, deixa nos comentários, hein, deixa nos comentários O Brasil é muito grande, né, 26 estados e o Distrito Federal, deve ter falado aí pelo menos uns 15 estados, né, mas, mas eu não falei o seu, cê deixa aí no comentário Positiva? Bora que bora, aqui nós segue acelerando Daqui uns 60 quilômetros, nós estamos chegando na fazenda Positiva? Positivo? Isso aí, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like Se eu não falei o seu estado, deixa aí nos comentários Vou ficando por aqui com esse vídeo Não é inscrito, se inscreve Positiva? Forte abraço, tudo de bom Tchau, obrigado